As vereadoras e vereadoras que registrem seus votos. Vereadora Gladys Friço, como vota? Eu voto sim, seu presidente. Vereadora Gladys vota sim. Como vota Estela Ballardinho? Renato Oliveira. Vereador Rafael Bueno vota sim. Renato Oliveira vota sim. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Requerimento 5.5.2023 foi aprovado por unanimidade com ausência de Estela Ballardinho. Questão de ordem, senhor presidente.